Eu acho que nós já estamos, em termos de, nessa datocracia e na gestão de dados, de big date e tudo mais, já estamos quase numa, não digo num monopólio, mas aí numa, numa, num oligopólio, sem dúvida, num oligopólio de, sei lá, 3, 4 players, se calhar menos, porque, sei lá, vai-me agora à cabeça tudo o que é WhatsApp, WhatsApp é do Facebook, Instagram é do Facebook, YouTube é do Google, e eu, obviamente, que me preparo com isto, porque, obviamente, na altura de fazer os serviços de estar em back office, na hora de pagar, nós sabemos a que é que temos de pagar, não é? E, portanto, sabemos quem são esses players, esses poucos players. As pessoas, no geral, acho que ainda não têm essa noção, não. A minha geração muito menos, nós, notícias digitais, numa perspectiva geral, eu acho que nós preocupamos mais em consumir. É triste dizê-lo, mas é, é um pouco este consumir, não digo totalmente acrítico, eu acho que as pessoas, a pouco e pouco, já se vão apercebendo um pouco destas questões de algoritmos, de filtragem de conteúdos, acho que as pessoas já estão percebendo aos poucos, mas acho que ainda percebem pouco, e na minha geração, eu acho que a minha geração poderá ser a mais woke, no meio disto tudo, mas acho que ainda está pouco consciencializada para o assunto. E aí